Organização da parte musical, formação e desenvolvimento da orquestra, o equilíbrio e a uniformidade na execução, a orquestra na ordem do culto. Breve histórico e organização da parte musical. No princípio não haviam orquestras, apenas algumas salas de oração possuíam o harmônio. Com o progresso e crescimento do número de Irmandade e salas de oração, viu-se a necessidade da formação de um conjunto musical com o objetivo de auxiliar a Irmandade no cantar dos hinos. Em maio de 1932, iniciou-se a formação básica de músicos, sempre com aulas gratuitas, naçando então os primeiros conjuntos. Desde então houve um grande progresso e hoje praticamente todas as mais de 20 mil casas de oração no Brasil possuem músicos. Atualmente estima-se que estamos em 500 mil músicos, incluindo nesse número mais de 100 mil irmãs organistas e aproximadamente 100 mil candidatos estudantes nos grupos de estudos musicais GEM, nas diversas localidades. Organização da parte musical. A organização da parte musical na congregação com suas diretrizes constam das instruções regulamentares para as orquestras e dos tópicos de ensinamentos apresentados nas reuniões anuais. São designados irmãos anciãs para assistirem à parte musical, junto aos encarregados regionais, encarregados locais e examinadoras de organistas. Há também os irmãos instrutores e instrutoras, que auxiliam no ensino e formação de novos músicos e organistas nos grupos de estudos musicais. Das atribuições. Encarregados regionais de orquestra. Atendimento dos ensaios regionais e locais. Instruções e orientações musicais para os encarregados e instrutores. Testes para cultos. Exames de oficialização e acompanhamento dos grupos de estudos musicais. Encarregados locais de orquestra. Atendimento em sua comum aos ensaios locais. Grupos de estudos musicais. Testes para reunião de jovens e menores. E inserção de novos músicos nos ensaios locais. E na ausência do encarregado regional. Testes para culto oficial. Examinadoras de organistas. Atendimento a testes e exames de oficialização para organistas. Assistência às instrutoras quanto ao ensino de novas organistas. Bem como instruções para o aperfeiçoamento das mesmas em sua região. Portanto, a responsabilidade da orquestra é dos encarregados regionais e locais de orquestra. O órgão quanto ao estudo e capacitação é atribuição da examinadora. Porém, o órgão como instrumento integrante da orquestra está sob a responsabilidade dos encarregados de orquestras. Atualmente temos 1.495 irmãos encarregados regionais de orquestras. Aproximadamente 21 encarregados locais de orquestra. 1.130 irmãs examinadoras de organistas. Além de aproximadamente 60 mil instrutores e instrutoras. Os inários. Os nossos inários contêm hinos que, em sua maioria, são obras musicais de domínio público. E quando o autor é desconhecido ou foi hino composto por nossos irmãos, não há citação na partitura. Com o passar do tempo, houve a necessidade de atualizações gramaticais, adequações da poesia, dos arranjos musicais e acréscimo de outras melodias e poesias. Foram esses alguns dos motivos que levaram à substituição dos inários ao longo do tempo. A evolução dos nossos inários. Inário número 1, editado em italiano em 1928. Continha 375 hinos, sendo 46 para reunião de jovens e menores. Inário número 3, editado em 1929. A partir deste, todos os demais foram editados em português. Ele continha 275 hinos, sendo 25 para reunião de jovens e menores. Inário número 3, editado em 1951. Continha 330 hinos, sendo 30 para reunião de jovens e menores. Inário número 4, editado em 1965. Continha 450 hinos, sendo 50 para reunião de jovens e menores. E sete coros. Inário número 5, editado em 2012. Contém 480 hinos, sendo 50 para reunião de jovens e menores. Seis coros. Execução. Ouviremos agora a execução do hino 16 do inário 2. Observaremos que se encerra com um Amém. Música Amém. No inário 3 foi excluído o Amém. No inário 4 alterou-se o arranjo e a fórmula de compasso. No inário 5 alterou-se a tonalidade. Vamos então ouvir a versão atual deste hino. Amém. Amém. Formação e desenvolvimento da orquestra. A orquestra é formada por cordas, madeiras, metais e órgão eletrônico, que foram escolhidos segundo o nosso propósito musical. Ouviremos o hino 131, separado por naipes. Ouviremos o Hino 131 Ouviremos o Hino 131, separado por naipes. 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 os irmãos que desejaram fazer parte da orquestra sempre foram orientados a consultarem seus encarregados antes de adquirirem seus instrumentos, para que nossa orquestra se desenvolva de forma organizada e equilibrada. Na década de 70, a nossa orquestra correspondia à média de 5% de músicos em relação à quantidade de irmandade. Por esta ocasião, o naipe de metais predominava. Na década de 90, esse percentual atingiu 10% e com ascensão das madeiras. Já em 2010, chegamos a 15% em relação à irmandade, com a predominância das madeiras, com destaque para a família do saxofone e crescimento na família das cordas. É notório que o crescimento da nossa orquestra, ao longo dos anos, não se desenvolveu de forma equilibrada. Portanto, temos a necessidade de recompor e repensar sua formação, para que jamais esteja acima do canto da irmandade, pois a orquestra e a irmandade, nos cultos, formam um único conjunto. Por esse motivo, orientados pelos tópicos de ensinamentos e pelo manual de orientação orquestral, Os encarregados de orquestra trabalham para o bom equilíbrio do conjunto, priorizando os instrumentos de cordas, a fim de controlar sua potencialização sonora, com a seguinte formação, 50% cordas, 25% madeiras e 25% metais. Vamos ouvir agora a execução do hino 131, conforme equilíbrio proposto pelo manual de orientação orquestral. Abertura 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 Convidamos todos os irmãos que participam conosco desta reunião a executarem com vossos instrumentos o hino 131, Quatro pulsos precederão o início. Abertura 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 Quem desejar fazer parte da orquestra deve vir com o sentimento de servir a Deus atendendo à necessidade do equilíbrio orquestral conforme manual de orientação orquestral. Na congregação, o canto é executado por todos, com o propósito de elevar louvores e súplicas a Deus, sem destaque para um grupo específico. Vamos ouvir o hino 164, executado pela Orquestra e Irmandade. Orquestra e Irmandade O Equilíbrio e a Uniformidade na Execução Equilibrar e uniformizar uma orquestra significa manter todos na mesma intensidade, no mesmo andamento e na mesma articulação. Desde 1932, quando iniciou a música na congregação, o ministério, através de mais de 48 citações, orienta-nos sobre a uniformidade da orquestra e como deve ser a execução na ordem do culto, sempre há uma só voz, ninguém à frente, nem mais forte, todos iguais, no mesmo estilo, buscando um som sóbrio, puro e exato. A seguir, faremos um exercício para demonstrar uma orquestra uniforme, porque tocar em conjunto, tocar uniformemente, é uma arte admirável, porém muito difícil, pois exigirá atenção, sujeição e submissão ao conjunto musical, exigirá a renúncia da individualidade, deixar de tocar como queremos ou como gostamos e passar a tocar todos juntos e iguais. O primeiro passo para tocar uniformemente é ouvir um ao outro para então se igualarem. Ouviremos agora um exercício de equalização e uniformização dos vários timbres da nossa orquestra. Iniciaremos pela voz do soprano, com o órgão, cordas, madeiras e metais, em seguida a voz do baixo e na sequência com trauto e tenor. O both selected της conhecimento da nossa orquestra, com a flexibilidade, Amém. 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 Vamos agora executar em conjunto mais uma estrofe deste hino, buscando o equilíbrio já demonstrado. Dois pulsos precederão o início. A CIDADE NO BRASIL Ornamentos ou efeitos a serem evitados Nenhum instrumento da orquestra deve fazer portamento ou qualquer outro ornamento para não comprometer a uniformidade da orquestra. Somente o órgão e as cordas podem produzir o vibrato, porém sem exageros e seguindo a orientação do manual de orientação orquestral. A seguir, vamos ouvir a execução de um hino com enfeites e com efeitos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vamos ouvir o mesmo hino, sem os efeitos e sem os enfeites, sem quaisquer ornamentos. A CIDADE NO BRASIL Respiração no inário 5 As frases musicais são separadas por vírgulas e devem ser respeitadas. As orientações constam das instruções para a utilização do inário 5. Ouviremos agora uma execução do hino 253, sem o devido respeito a essas respirações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Todos os instrumentos devem respeitar o sinal de respiração, pois este obedece a organização da frase, tornando-a compreensível e expressiva. Inclusive, os instrumentos que não são de sopros, cordas, órgão e o acordeon, devem respeitar a respiração. O músico deve ter em mente que a frase precisa respirar. Ouviremos agora uma execução do hino 253, respeitando as respirações. Observe que as frases ficarão bem perceptíveis e expressivas. Ouviremos agora uma execução do movimento. Amém. Executaremos juntos mais uma estrofe deste hino, respeitando as respirações, como acabamos de demonstrar. Três pulsos precederão o início do hino. Amém. Amém. A Orquestra na Ordem do Culto A Orquestra integra o serviço de culto em auxílio ao canto da Irmandade, sob a orientação do encarregado de orquestra. A Meia Hora Finalidade A finalidade dos hinos executados pela organista e do hino do silêncio durante a meia hora, tem por objetivo que a Irmandade permaneça em silêncio, em santa meditação e comunhão com Deus, enquanto espera-se o início do santo culto. Meia Hora executada pela organista Intensidade A intensidade ideal deve ser aquela que todos possam ouvir, mas de maneira suave. Andamento O andamento deve ser próximo à velocidade mínima indicada no hinário e que permita a compreensão do hino. Conforme orientou a reunião de 1961, o andamento deve ser cantável, ou seja, compreensível e mantendo a proporção rítmica. Esclarecimento O que a organista deve tocar quando o tempo restante da meia hora não for suficiente para tocar um hino completo? Pode-se estender mais uma estrofe do hino que está sendo tocado ou completar com um coro. Horário e duração da meia hora executada pela organista Início 30 minutos antes do início do santo serviço Término 10 minutos antes do início do santo serviço Vamos ouvir agora alguns exemplos de hinos executados no andamento e na intensidade sugerida para meia hora Hinos 39, 144 e 248 Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Ouviremos agora um exemplo com um hino composto. Lembrando que nos hinos compostos, cada pulso corresponde à unidade de tempo e não à unidade da subdivisão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hino da despedida Executado após o término do santo culto. Execução Apenas uma estrofe e coro se houver. Intensidade De acordo à poesia. Andamento De acordo ao indicado no hino. Quem pode chamar o hino da despedida? Qualquer músico ou organista pode chamar o hino da despedida e o encarregado é quem o anunciará à orquestra. Vamos ouvir agora um exemplo. Hino 204 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL